Nininho com a bola no pé a correr É irê, é irê No pé de mangá com as mãos a lamber É irê, é irê Nininha balança rodada, sua saia erguer É irê, é irê Saia descalça e brinca na praça a correr É irê, é irê É irê, é irê Um be, oh, um be, erê Um be, oh, um be, erê Um be, oh, um be, erê Erê, erê, erê Nininho no farol faz dançar o fogo Homem vê, é irê, é irê Nininha levanta a saia de novo Homem vê, é irê, é irê Nininho de fogo com a arma solta Homem vê, é irê, é irê Meninha descalça barriga, barriga ressalta Homem vê, é irê É irê, é irê É irê, é irê Um be, oh, um be, erê Um be, oh, um be, erê Um be, oh, um be, erê Erê, erê, erê Nininho com a bola no pé A correr, é irê, é irê Saia descalça e brinca na praça Corrê, é irê, é irê Um be, oh, um be, oh, um be, oh, um be, oh, um be É irê, é irê Mininha descalça, barriga ressalta Homem vê, é irê, é irê Na calça Na salda Calçada Descalça Na curva Os pés A correr A correr A correr A correr Ere 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 Ere